Tem aquela encosta aí, encosta de Marechal Rondon? É por falar em Aritana, Aritana é lá de Marechal Rondon aqui do bairro Salvador. Marechal Rondon encosta escadaria deixando os moradores em pânico. Os moradores estão em pânico. Atenção, Prepertura de Salvador. Essa é uma denúncia que chegou pelo 999-41-1410. Reportagem do Laobala, hein? O sistema é bruto, vai! O Zéu, estamos na rua São José, o povo tá revoltado porque as escadarias daqui, meu amigo, daqui a pouco é escadaria abaixo. Olha a situação como é que tá nessa escada aqui, completamente destruída. Por aqui também tem outras escadas que estão na mesma situação e eu vou conversar com o meu amigo Getúlio, que mora aqui em cima. Se você pisar na pontinha, fiz aqui assim, aí, aí, aí nessa pontinha aí. Se você pisar pra lá, você vai cair. Por quê? E, ó? Rapaz, peraí, esse negócio aqui é barril. Que Getúlio! Qualquer momento isso aqui pode cair. Pode cair. Com certeza. Isso aqui é bobaixo, meu amigo, tá tudo alcado aí. O rato blocou tudo, tá tudo alcado aí. A carro vem de lá pra baixo, mais de um metro de água que cai aqui embaixo, ó. Direto. E há quanto tempo já tá isso aí? Já tem mais de dois meses que tá aí assim. Já veio prefeitura, já veio em barra, já veio tudo aqui, mas não resolve nada. Um joga pra um, outro joga pra outro e fica nessa situação que você tá vendo aí. Não, você sabe que com a Band e o Zéu o sistema é bruto, né? É bruto, é, é. O estúdio, o negócio é bruto. Se tiver emergência, precisa sair correndo? Correndo. De manhã mesmo que eu saio pra trabalhar com ela, desco ela dormindo, tá horrível. Tô vendo a hora de tomar uma queda aí e acontecer uma coisa pior. E nós estamos aqui pedindo ajuda, que o prefeito venha olhar porque nós moramos em periferia, mas também somos cidadão. A prefeitura tinha que fazer primeiro essa estrutura pra depois a embasa. Então, quer dizer, fica um jogando pra cima do outro e aí a gente fica sem sofrimento. E o povo sofrendo. Sofrendo, com certeza. Bom, aqui na Rua Esmeralda, um outro problema. Outra escada que está completamente danificada e as pessoas têm que descer com muito cuidado, até porque aqui embaixo é esgoto, é um buraco. E a qualquer momento pode ceder. Dez anos a gente esperando a reforma dessa escadaria. Não só essa, como outras aqui na comunidade. Então, nós agora viemos cobrar do Poder Público Municipal, do Poder Público também estadual. Tem a Condé, que pode fazer esse serviço também, se quiser. Então, nós estamos aqui pra isso, pra cobrar. Olha só, Zé, já estamos em outra localidade ainda na Rua São José, que a rua é grande, viu? É escada, é barranco agora. Olha pra isso, meu amigo Jefferson Jeg. Imagina. Ô, meu tio, o senhor tá em casa. Tá perigo aqui, hein? Bastante. Imagina. Inclusive, já tem informação aqui que os moradores dessa casa aqui já saíram da casa porque está condenada. Tanto essa casa, quanto esta outra casa. E a casa do meu tio lá também, que pode receber a bombada tudo de vez aí, viu, seu Zé? O problema é que a Prefeitura, segundo informações aqui dos moradores, não é isso? A Prefeitura não começou a fazer a obra. Por quê? A Prefeitura não começou a fazer a obra ainda porque foi cadastrada as pessoas, foram encaminhadas à Defesa Civil. E, segundo eles, eles dizem que estão aguardando a remoção dos moradores, das famílias, para que eles possam começar a obra. Rua São José, bairro do Marechal Rondon, não tem erro para depois não dizer, ah, não achei a rua. Rua São José, bairro do Marechal Rondon, e todo mundo tá aqui aguardando a solução. E o povo quer solução, não é isso? Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! É, amigo, escadaria encosta a atenção Prefeitura de Salvador. A denúncia chegou do povo, 999-41-1410, 999-41-1410, a Rua São José. A gente vai voltar lá para ver se vocês vão resolver alguma coisa. O mesmo imposto que o povo paga na Rua São José é o mesmo imposto do outro florestal. A mesmo mesmo dinheiro que a população paga em Marechal Rondon, é na Pituba que paga também, do mesmo jeito, igual. Então merece os mesmos direitos, merece também os mesmos serviços públicos. Tchau!